Então todo mundo vai começar a prova com a conta turbinada Vocês estão preparados? Vamos nessa gente 3, 2, 1, valendo! Amor, feliz aniversário, te amo! Alô, inapim, patinga! Beijo, filho! Beijo, filho! Te amo, Isa! Fala mais alto, fala mais alto! Te amo, pai, te amo, mãe, te amo, Isa! Te amo, Juan! Beijo, família! Beijo, mãe! Beijo, vocês! Vou chorar! Bora, gente! Vou te tirar da obra! Vamos embora! Bora, bora, bora! Segura, mãe, que eu tô voltando! Daqui a pouco! Bora, mãezinha! Na área, viu? Bora, Lorena! Bora, cabeçudinho! Bora, meu tio de horda! Vamos junto! Minha galera de óbidos! Beijo! Galera de Manaus! Beijo!